Fé Fé pra conquistar e prosseguir Pois é, pelo dinheiro eu vi vários caí e vou lá A prosperar mas sem perder a essência Porque a honra de um homem não existe recompensa Fé pra conquistar e prosseguir Pois é, pelo dinheiro eu vi vários caí e vou lá A prosperar mas sem perder a essência Porque a honra de um homem não existe recompensa É tudo nosso Isso é como o 21 Se num passado era miséria num presente e fartura BMW X1 Alta potência tá ligado Sou piloto de fuga Essa é assim ó Do anonimato Partiu Calçada da fama Alto estrelato Não, não Só diamante da lama É, dá aí neguinho Fé pra conquistar e prosseguir Pois é, pelo dinheiro eu vi vários caí e vou lá A prosperar mas sem perder a essência Se num passado era miséria num presente e fartura Se num passado era miséria num presente e fartura Não, não Sou diamante da lama É, dá aí neguinho Fé pra conquistar e prosseguir Pois é, pelo dinheiro eu vi vários caí e vou lá A prosperar mas sem perder a essência Porque a honra de um homem não existe recompensa Fé pra conquistar e prosseguir Fé pra conquistar e prosseguir Pois é, pelo dinheiro eu vi vários caí e vou lá A prosperar mas sem perder a essência Porque a honra de um homem não existe recompensa Fé pra conquistar e prosseguir Pois é, pelo dinheiro eu vi vários caí e vou lá A prosperar mas sem perder a essência Porque a honra de um homem não existe recompensa Fé pra conquistar e prosseguir Pois é, pelo dinheiro eu vi vários caí e vou lá A prosperar mas sem perder a essência